É isso aí pessoal, não somos nenhum de nós Estamos aqui depois do nosso show pra agradecer Essa recepção calorosa que a gente teve do público maravilhoso Daqui de Juiz de Fora Todo dia tem a hora da sessão coruja Só entende quem namora Agora vambora Estamos, meu bem, por um triz Pro dia nascer feliz Pro dia nascer feliz O mundo inteiro acordar E a gente dormir Dormir Pro dia nascer feliz Essa é a vida que eu quis O mundo inteiro acordar E a gente dormir Todo dia é dia E tudo em nome do amor Ah, essa é a vida que eu quis